Música Olá internautas do site Bocão News, a gente volta com mais um programa aqui direto da nossa WebTV. Hoje a gente recebe o advogado Marcelo Duarte, ele está pegando um caso aí bem complicado. Boa tarde, doutor Marcelo. É o caso recente de um homicídio que parece que pode ter uma reviravolta. Eu queria que inicialmente o senhor explicasse o que de fato aconteceu entre as adolescentes Aline e Ingrid. Boa tarde Rafael, boa tarde internautas do site Bocão News. É um prazer estar aqui, eu gosto muito do site Bocão News, é um site que eu tenho acesso diário, porque quem milita na área da advocacia criminal sempre tem que estar atento a tudo o que está acontecendo na cidade de Salvador. É um site que nos deixa atualizado com tudo o que está acontecendo sob o âmbito criminal. Rafael, internautas, o que vem acontecendo no caso Aline é interessante. Foi vinculado uma motivação para esse crime, que seria uma dívida de 15 reais em relação às capas de celular. Sim. Quando a família de Aline me procurou, eu entrei em contato com a própria Aline e perguntei qual foi o motivo do crime. Aline, só para esclarecer, a jovem que o senhor defende... A jovem que foi apresentada ontem no departamento de homicídio. Aline Santos Alves de Souza. Aline Santos Alves de Souza, isso mesmo. E ao ter esse contato com a família de Aline, eu falei, eu quero falar com a Aline, saber qual foi a motivação do crime. E ela me relatou, doutor, não foi nenhuma dívida de celular. Essa dívida de celular não tem nada a ver com o fato. O fato foi. O fato inicial se dá quando o pai da Aline... Aline manteve uma relação, parece que está conjugal, não sei como foi essa relação, com a mãe da Aline durante um tempo. E após o termo dessa relação, a mãe da Aline, a Chiane... A mãe da vítima. A mãe da vítima. Sim. Da Ingrid. Ela, na verdade, veio a ter alguns problemas com a família de Aline. Passou a ofender a Aline, passou a ofender a mãe da Aline, a dona Carmen. Então, pelo que eu estou entendendo, a história que acabou em uma morte não é de agora. Não, é de agora. Na verdade, segundo eu soube, tem uns cinco anos, mais ou menos. Certo. E vem esses conflitos, troca de ofensas por parte de um lado e por parte do outro também, porque ninguém, na verdade, recebe ofensas e não ofende, né? A própria Aline te disse isso. A própria Aline me relatou. E ontem, no próprio depoimento perante a doutora Jamila, cidade-delegada do departamento de homicídios, ela relatou isso. Então, esses conflitos já vinham acontecendo. No dia do fato, a Aline me relata que estava em casa, era o dia de folga dela. Ela trabalha, ela tem carteira assinada, ela é merendeira escolar de escola pública. E, nesse dia, ela estava de folga em casa fazendo a faxina. Sim. Quando, por volta de meio dia, a irmã da Cristiane, a tia da Ingrid, da vítima, ela vem e procura a Aline para relatar algum fato e diz, olha, a Cristiane está ali xingando, está ali ofendendo. Inclusive, alguns impropérios chamam, parece que, de vagabunda, negra, alguma coisa assim, vagabunda. A tia da vítima... Relata isso para a própria Aline. Certo. E a Aline diz, ah, depois eu vou procurar saber isso. Volta à sua casa, continua a sua faxina. Ela, segundo ela, estava cozinhando comida baiana, por isso que passou a tarde toda cozinhando. Sim. À noite, ela sai com a tia da Luciana, que a chama, ela fecha a casa. Vai até a rua onde fica a casa da Luciana, que é a tia da Ingrid, que fica em frente à casa da mãe da vítima. Passa, na verdade, a tomar umas cervejas e ela com um copo na mão durante um momento. Essa casa na frente da mãe da vítima é a casa de quem? É a casa da tia da vítima, da Luciana. A tia da vítima era amiga... Amiga de Aline. De Aline. Todos, na verdade, todos se conheciam. A Ingrid, inclusive, é amiga da irmã de Aline. Sim. Entende? Da Andressa, a irmã da Aline. Então, no final da tarde, eles estavam em frente à casa onde ocorreu o fato. Isso. Certo. No final da tarde, a noitezinha, mais ou menos, às oito e trinta. Pô, das dezenove horas, a Luciana entra, fica Aline e parece que o seu Derivaldo, que é a esposa da Luciana. Sim. É na porta de casa, né? Entre uma casa e outra. E aí a mãe da Ingrid passa a assaltar alguns pitacos, algumas ofensas indiretas. Piadinhas. Piadinhas, né? E aí Aline vai e procura essa situação. Cristinho, o que é isso? Você está me ofendendo? Eu soube que você me xingou disso. Ela disse, o que é que você quer? Há uma discussão. Então, nesse momento, Aline estava com um copo na mão. A discussão com a mãe. Com a mãe da Ingrid. E ela aí arremessa o copo que estava na mão. Na mãe da Ingrid. Não é à toa que a mãe da Ingrid está com uma hematoma no rosto. Certo. Isso comprovou no fato que é verácido. Nesse momento, Aline aí arremessa o copo. A mãe da Ingrid, a Cristiane, Cristina, só me lembro o nome, Cristina. Ela está com uma faca, essa serrinha de pão. Sim. Parece que estava cortando alguma fruta. Vem e desfere um golpe na coxa direita da Ingrid. Numa tentativa de revidar aquele arremesso do copo. Perfeitamente. Parece que houve uma briga. Ela aí vem com a faca, atinge a perna. Que ontem, inclusive, foi requerido pela defesa, por nós, o exame de lesões corporais. Sim. A Ingrid foi encaminhada ao departamento de polícia técnica, lá no ML, para fazer essa perícia de lesões corporais. Para comprovar esse golpe, inclusive, a lesão. Houve fotos ontem, inclusive. E aí, nesse momento, ela consegue tomar essa faca. E no momento que ela vai atingir a Cristina, mãe da Ingrid, a Ingrid passa a frente e diz Não, minha mãe, não. É aí que ela atinge a Ingrid, sem a vontade. Sem essa consciência e vontade. Sem o dolo de atingir a Ingrid. Ela não tinha, em momento nenhum, a intenção livre e espontânea de atingir a vítima. Certo. Então, toda essa discussão das capas surge, na verdade, por um motivo que não é o verdadeiro. Então, foi uma invenção? Uma criação por parte da mãe da Ingrid, sim. Mas não existe essa negociação das capas? Ah, interessante. Boa pergunta, Rafael. Todo mundo perguntou ontem. Mas existiu essa dívida? Existiu essa dívida. Quando? Além de um celular, vendeu o celular e ficou com as capas. Sim. A Ingrid perguntou se ela queria vender. Ela vende a Ingrid. E disse, olha, eu vou lhe pagar porque a Ingrid parece que tem uma conta de uma criança. Isso que é pagar. Mas isso daí foi no início de fevereiro. Ela cobrou. E disse, olha, deixa isso pra lá. Você não vai me pagar mesmo? Deixa isso pra lá. Até porque ninguém, em sã consciência, que tem um perfil como a de alguém, que trabalha, tem residência fixa, é uma pessoa comum. Tem antecedente? Sem antecedente. Sem nenhuma passagem na delegacia. Se eu to em qualquer processo, iria matar um jovem por causa de 15 reais. E até mais, e aí é que surgem as provas dos autos, e isso é importante, as pessoas sabem, os internautas, e todo mundo que assiste o Bucão News, e que assiste toda essa discussão sobre o fato, é que a motivação do crime era o mais importante saber por quê. Coaduna com a única lesão que ocorreu em Ingrid. Por que quem quer matar, não atinge com um golpe só? Atinge com dois, três, até porque ela estava com a faca na mão, ninguém estava armado. Outro ponto importante. Sim. Essas discussões são comprovadas. Por que são comprovadas? For a própria mãe da vítima assume que teve essa relação com o pai de Aline. Não assume que a xingou. Sim. Assume que teve essa discussão e que tinha conflitos anteriores. Mas o senhor, desculpa interromper, doutor Marcelo, o senhor tem provas, tem testemunhas que falem sobre essa relação conflituosa? Sim, vai ser apresentado, vai ter um processo, vai ser denunciada, vai ter um processo em trâmite, e durante o curso processual nós vamos apresentar as testemunhas, né? São vizinhos que sabem de todos esses fatos. Ontem, na verdade, no plano de depoimento, a própria mãe diz que as pessoas mais sabem dessa situação. Agora, esse crime, o senhor acabou de falar que não houve a intenção. Não houve a intenção. Não houve o dolo. Na verdade, sob o ponto de vista jurídico, a discussão é se foi uma legítima defesa ou se realmente foi um vítima doloso por parte da Aline. A discussão toda é essa, se havia intenção ou se não, se ela tinha apenas a motivação de se defender de uma injusta agressão. A discussão toda é essa em cima do fato. Mas, o senhor, pela experiência que tem e pelos anos de carreira, o senhor interpreta isso como? Obviamente, o senhor está falando como advogado que vai defender a acusada. Mas, a sua proposição diante do tribunal, qual será? Sim, e a associação da legítima defesa, sim. Que, infelizmente, ocorreu, na verdade, esse erro de execução que vai atingir a índia. Mas, a partir do momento que a Aline, ela consegue desarmar a outra pessoa, o oponente, digamos assim, a mãe da vítima, não já descaracterizaria a legítima defesa? Uma pergunta, Rafael. Muita gente perguntou isso a mim ontem nas ruas. A situação da legítima defesa, na verdade, o que é que é a legítima defesa? É uma possibilidade de meios moderados necessários para repelir injusta agressão imediata, iminente. O que havia ali? Uma refrega entre uma pessoa que era mais forte do que a Aline. A compreensão física da mãe da Índia é bem forte do que a Aline. Inclusive, foi isso perguntado pela própria delegada. E a Aline, na verdade, estava numa situação que havia um conflito, houve uma discussão, ela atingiu o copo, ficou com medo de ser agredida. Infelizmente, para se defender, ela ia atingir, mas, infelizmente, essa tragédia ocorre, ela vinha atingir a filha da jovem Índia. Uma tragédia, né, Rafael? Na verdade, estamos vivendo uma tragédia. Duas famílias destruídas, uma jovem de 15 anos e uma jovem também de 20 e poucos anos, que tinha tudo, ambos tinham tudo pela frente, duas famílias destruídas, infelizmente. Mas o senhor está com o depoimento da Aline em mãos. Nesse depoimento, doutor, o que é que ela fala? A intenção era atingir e não matar, era machucar? Qual era a intenção real dela? Boa pergunta. Ela relata que ela não tinha intenção, na verdade, de atingir, para matar a Cristina. Ela queria se defender. Infelizmente, naquele momento, a Aline passa à frente e ela não tinha como mensuar. Inclusive, ela disse, só vim saber que ia atingir a Ingrid. Quando eu cheguei em casa, eu estava tão desesperada, quando eu cheguei em casa, a própria Luciana, a tia, disse, olha, você atingiu a Ingrid. Você atingiu, ela está sendo socorrida para o pôr de saúde. Luciana, tia da vítima. Tia da vítima. Ela se desesperou. Foi o momento que ela fugiu. O momento que ela fugiu, ela se desesperou, ela não queria... Foi uma atitude desacertada? Infelizmente. Ela foi desarrasada. Na verdade, essas discussões sempre acabam nisso. Eu sempre digo que essas discussões entre vizinhos sempre terminam nisso. Eu sempre digo que um bom vizinho, uma boa vizinhança, uma tranquilidade na vizinhança... É a melhor coisa. É a melhor coisa. Agora, ela não foi presa em flagrante. Ela não foi presa em flagrante, na verdade, ela foge. E isso acarreta em quê? O que acarretou? Por ela não ter se apresentado espontaneamente, imediatamente após o crime, a autoridade policial representou pela prisão temporária. E a própria juíza, ao invés de declarar a temporária, decretou a prisão preventiva. Ela está com prisão preventiva, por isso que quando ela se apresentou ontem, ela foi recolhida ao preso feminino. Qual a diferença de uma para a outra, basicamente? Importante, a prisão temporária teria um prazo. Estabelece um prazo. Um prazo de 30 dias prorrogável por mais 30, né? Pode prorrogar. Porque no caso dela seria um... De até 30 dias prorrogável por mais 30, porque na verdade você está de homicídio doloso. Sim. Como não é temporária, a prisão preventiva não tem prazo. Então a discussão toda é, quais são os requisitos para que... A primariedade, nós vamos provar, através de certidões, que ela nunca respondeu o processo, nunca cumpriu pena, nunca se envolveu em nenhuma situação em delegacia de polícia. Não tem um histórico. Não tem um histórico criminal. Vamos comprovar também que ela tem residência fixa, né? Sim. Ela tem residência fixa aqui em Salvador. E que também ela exerce atividade lícita profissional. Ela é merendeira escolar, contratada por uma empresa em Salvador, e que presta serviço a uma escola pública. Então, ela presta tudo isso para responder a liberdade. Não quer dizer que ela não vai responder o processo. Então, assim, nós não estamos aqui dizendo que ela não vai responder o processo. E durante o processo vai se apresentando provas, testemunhas, provas documentais, provas policiais, que vão comprovar essa situação da legítima defesa. Entendi. Para você que chegou agora, a gente entrevista o advogado Marcelo Duarte, especialista aí na área penal, e que defende a Aline Santos Alves de Souza, uma jovem que acabou matando uma vizinha por conta de uma confusão que houve no bairro Jardim Cajazeira, né? Na verdade, Jardim Cajazeira, ali naquela região de pau da limba, né? Pronto. E ele defende essa jovem e a gente está aqui esclarecendo alguns pontos desse caso. Agora, doutor, me explica uma outra coisa. O fato de ela ter fugido acarretou no que o senhor acabou de descrever. Se ela tivesse, sim, sido presa naquele momento, ou se ela tivesse ido à polícia, se apresentado no momento do ato, ou pouco após o ato, mudaria alguma coisa? Poderia sim, ela já está indo na verdade, poderia sim. Ela se apresentando espontaneamente, não havendo uma situação de flagrante ainda, né? Ela se apresentando espontaneamente, não havendo um decreto... O que caracteriza flagrante? O flagrante, na verdade, é uma situação que logo após o cometimento do crime, ou em perseguição logo após, esse indivíduo é preso após o cometimento do crime. Mas aí, pelo que o senhor falou, é mais questão de bom senso, não tem assim um período. Não tem um período, é isso. Muita gente pergunta, eu sou professor universitário, alguns alunos perguntam, professor, prazo dessa prisão em flagrante, são 24 horas? Não, 24 horas é... Caso ele venha a ser preso em flagrante, a autoridade policial tem 24 horas para comunicar à autoridade judiciária competente. O flagrante não existe isso, eu até dou o exemplo de Leonardo Pareja, né? Que durante muito tempo ficou em perseguição e foi preso. Na verdade, o flagrante envolve se ele é preso cometendo, logo após cometer, e é perseguido, ou ele é preso com instrumentos após o crime. Também caracteriza flagrante. Caracteriza o flagrante, com certeza. No caso dela, não. Ela tinha saído, fugiu, ela poderia ter se apresentado no outro dia, ou logo, após dois dias, e aí poderiam livrar-se solta, né? O fato foi no dia 20, ela se apresentou. Foi no dia 20, ela se apresentou ontem, no dia 29, já tinha uma prisão preventiva, a família nos procurou no dia 28, foi 27, e eu orientei a mesa, olha, melhor pra você, você é cidadã de bem, você precisa se apresentar à autoridade policial, até porque você está com a prisão preventiva decretada. Certo. Agora o fato de ela ter desferido o golpe na mãe e ter acertado a filha, isso descaracteriza o crime de alguma forma? A tipificação do crime? Existe um instituto chamado Erro de Pessoa, ela queria atingir a mãe da vítima e veio atingir a vítima. Certo. Isso não iria descaracterizar. Essa é a grande discussão do processo penal. Descaracteriza o tipo, não o crime em si. Isso, na verdade, descaracteriza a vítima. A vítima. Não o crime, essa é a discussão, porque o Erro de Pessoa não elide o crime, porque ela tinha a intenção de atingir um, mas atingiu o outro da mesma forma. Mas com relação à pena, isso tem alguma variação? Não, não, não. A mesma coisa. A mesma coisa. A discussão são as qualificadoras, qual o motivacional desse crime. Então, toda essa discussão vai ser feita no processo para dizer se ela tinha a intenção de matar ou se ela tinha a intenção de se defender da lesão que havia sido praticada pela mãe da vítima em relação à sua coxa. Agora, doutor, a gente está esclarecendo alguns pontos e, claro, conjecturando. Com certeza. Se tivesse acontecido alguma coisa. Então, eu aproveito para perguntar ao senhor. O motivo da capa de celular, que o senhor já alegou que não existe, existiu até a negociação, mas não foi a motivação do crime. Se tivesse sido a motivação, seria um agravante, motivo torpe. Com certeza. Até motivo fútil. Porque existe uma discussão sobre motivo fútil e motivo torpe. O torpe é um repugnante, o cara matar com crueldade, matar de uma forma que cause um clamor público. No caso dela, seria um motivo fútil. Uma capa de celular não está proporcionalmente no mesmo nível de uma vida. Certo. No caso dela, provavelmente, ela vai ser denunciada por homicídio fútil, né? Provavelmente. Homicídio é qualificado pelo motivo fútil. Aí, durante o processo, é que vai ser discutido se foi motivo fútil ou foi uma vítima defesa. Ah, é porque a acusação é baseada na questão da capa de celular. Baseada no sentido doloso por motivo fútil. Provavelmente o Ministério Público vai nesse sentido. E como é que o senhor pretende trabalhar para reverter isso? Vamos apresentar as testemunhas. Já existe uma perícia, uma perícia das lesões corporais no menu inferior direito da Aline, que é a lesão da faca. E ninguém se auto-lesiona para justificar uma legítima defesa. Até porque é a mesma faca. Essa faca, inclusive, ela fica no local do fato. Essa faca não foi apresentada porque, na verdade, ficou no local, porque ela abandonou o local. E essa faca se assemelha à mesma faca que atingiu a vítima. Então, comprova toda essa história que foi narrada pela Aline. Tem alguma testemunha que prove que ela foi atingida antes de... Não, na verdade, a única pessoa que estava no local foi a Sede Orivaldo, que não conseguiu enxergar nada. Parece que ela não narra nada. Uma outra situação é que... Foi dentro de casa, é isso? Foi na rua, na porta da casa da mãe da vítima. Na porta da rua. Infelizmente, não tem uma pessoa que narra. Apenas a mãe da vítima e a palavra da Aline. O senhor tem testemunhas que narrem outras situações. Os conflitos anteriores, isso. As motivações anteriores. Os conflitos entre as duas famílias. Agora, doutor Marcelo Duarte, adianta para o pessoal aí que está em casa, os internautas do Bocão News, quais os trâmites a partir de agora? Ela tem a previsão de ser solta? Então, como é que funciona essa questão do prazo legal? Interessante, Rafael. Internautas, vejam só. Todo o processo, ele inicia com a denúncia ou queixa-crime. No caso da ação penal pública, que é o homicídio, o titular da ação penal é o Ministério Público, que vai oferecer uma denúncia contra a Aline. Nós vamos ter o direito de responder essa ação. Vai ter um processo criminal que vai tramitar na vara sumariante do júri, porque é um crime que vai a júri popular. O homicídio é um crime doloso contra a vítima, então vai a julgamento popular. Mas antes disso, existe uma discussão se essa prisão preventiva, essa prisão cautelar, ela é necessária ou não. A prisão cautelar, hoje, na ordem do Ministério Público, só é necessária quando o indivíduo é uma ameaça à ordem pública, ou ele é uma ameaça à ordem econômica, ou está prejudicando a instrução criminal, ou está burlando a aplicação da lei penal. Ou seja, por exemplo, ele está para fugir, ele está para atrapalhar as investigações, ou atrapalhar a instrução criminal. Ela não preenche disso em nenhum momento. Ela se apresentou agora, tem residência fixa, está colaborando com as investigações, vai comparecer a todos os atos do processo, e se a autoridade competente judicial revogar, não quer dizer que ela não pode decretar novamente se ela vier a praticar qualquer ato que tumultue o processo. Qual é a discussão toda? Alinhe preenche os requisitos para responder a liberdade? Sim ou não? O que vai decidir é a juíza da Vara Sumarante do Júri, que nós vamos fazer esse pedido na próxima quinta-feira. Vai fazer a quinta-feira agora? Na próxima quinta-feira. Nós estamos coletando toda a documentação, vamos engançar com esse pedido e... No prazo de quanto tempo deve ter a resposta? Ó, existe um prazo que nós trabalhando, que é um prazo, na verdade, de prática forense, de cinco a dez dias, eu acho que a gente já tem com essa resposta. Você acha que vai ter uma resposta positiva? Acredito que sim, a gente sempre trabalha com resultados positivos, porque a gente, na verdade, não estamos tratando de um criminoso, uma personalidade criminosa, estamos tratando de um senão comum que praticou, infelizmente, esse ato que causou toda essa tragédia. Não é uma pessoa que cause uma ameaça a todos nós, estamos tratando de um profissional do crime, estamos tratando de uma pessoa comum que praticou um crime e que não é uma ameaça à sociedade, que tem exigência fixa, que não vai fugir, e que não vai atrapalhar a questão criminal e que não é uma ameaça à ordem pública. Mas que vai ser julgado e vai pagar pelo comitê. Que vai ser julgada e que aí o júri popular vai decidir se ela realmente... É certo ter o júri popular. Com certeza, porque é uma discussão muito tênue sobre legítima defesa e homicídio doloso, então provavelmente ela vai ser júri popular. Tranquilo. A gente deseja boa sorte ao senhor. Obrigado, Rafael. Nesse caso, aí não parece ser, como o senhor falou no início, não é um caso nem fácil nem difícil, mas é questão de apresentar... É, é questão muito técnica, muito tênue em relação às provas. Tranquilo. Então, fica aí nossa boa sorte ao senhor. Espero recebê-lo outras vezes aqui. Estou à disposição. Para a gente falar de outros assuntos. Estou à disposição. Um abraço aos internautas. Muito obrigado, Rafael. Estou aqui à disposição do Bocão News na hora que precisar. Vai ser um prazer retornar. Obrigado, doutor. É isso aí. Esse foi mais um programa aqui direto da WebTV do Bocão News. A gente volta com o próximo programa com outros entrevistados aqui. Um abraço.